Olá turminha do APTV, tudo bem com vocês? Meu nome é Janaína Lourenço e estou aqui para ensinar vocês a fazer esta linda ovelhinha, confeccionada em 3D e no EVA. Vânia, muito obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Pessoal, vamos às notas dos materiais? Para fazer a ovelhinha, os materiais são EVA nas cores pele branco, rosa e verde bandeira, bola de isopor de 70 milímetros e de 60 milímetros, CD velho, cola quente ou cola de silicone, cola instantânea, tinta branca, preta e azul, blush, pincéis, tesoura, estilete, régua, lápis ou palito de churrasco, molde para o olho, soprador e pinta bolinha. Primeiramente, a gente vai fazer a base, onde vai ser o suporte para ela ficar em pé. Passa a cola instantânea em toda a volta do CD e fixa ele no EVA. Como a cola adere muito rápido, então você já vai poder estar cortando o EVA. Você tira grosso modo e depois, pertinho do CD, você vem recortando o EVA para tirar a rebarba. Feito isso de um lado, você vai fazer da mesma maneira do outro lado. Fixou. Base do CD, prontinha. Feito a base, agora a gente vai começar a confeccionar o rostinho da ovelha. Primeiramente, você vai pegar a bolinha de 75 milímetros e vai tirar uma tampinha, como eu vou fazer na de 60 também. Então, você pega, tira uma tampinha com estilete. Após feito isso, você vai ter as duas dessa maneira. Vamos pegar a cola quente e passar numa base. Passado aqui, nós vamos colar aqui para que ela fique mais certinha. Esse vai ser o formato do rostinho. Esperou secar um pouquinho, a gente vai pegar e vai tirar uma outra parte daqui para ela ficar dessa maneira. Feito isso, a gente vai cortar um pedaço do EVA. Corta um quadrado a grosso modo, desde que você veja que ele cubra a peça. Uma outra dica, eu vou estar usando o soprador. Vamos aquecer o EVA. Assim que você sentir que ele está bem molinho, você já desliga e modela. Vai esticando o máximo que você conseguir. Até ele esfriar e você conseguir colar ele aqui. Volta na cola quente e vamos colar as laterais. Sempre dando a esticadinha para não fazer o máximo de ruguinhas possíveis. Depois de colado, a gente vem com a tesoura para tirar a rebarba que ficou. Feito isso, a cabecinha ficou assim. Pegando o próprio EVA na cor pele, a gente vai cortar uma tira mais ou menos de um centímetro, que vai ser o acabamento do rostinho. E passar a cola embaixo, no isopor, para colar aqui. Vamos tirar as rebarbas também, como a gente fez no CD. E a peça vai ficar assim. Aí vocês notem que aqui ficou com o branco aparecendo do isopor, mas não tem problema porque a gente vai usar o arremate. Com a cola instantânea, que daí no EVA, com EVA, a cola instantânea é melhor porque se usar a cola instantânea direto no isopor, ela vai corroer o isopor. Então você passou em toda a volta e vai colar a rente um ao outro. Sobrou um pedacinho, você corta e a cabecinha já está pronta. Vamos dar continuidade ao rostinho, mas fazendo a orelhinha, o narizinho, vou desenhar a orelhinha. Ela vai parecer um pingo. Depois que você fez a primeira, você pode usar ela mesma como molde. A tesoura, você sempre abra ela ao máximo e quando você for recortar, você usa virando o EVA e não fico picotando ele porque senão vai dar um efeito totalmente que você não quer. Dentro da orelhinha, a gente vai usar a parte rosa no mesmo formatinho, só que um pouco menor o pinguinho. Esse EVA é o EVA atualhado, mas você pode fazer também com o EVA simples, só na cor desejada. Aqui está pronto a orelhinha. Agora vamos para a parte da colagem. Passou um pouco de cola instantânea. Colou aqui. Para dar o formatinho, a gente vai dar um pinguinho de cola e segurar aqui também. Faz isso nas duas orelhinhas. Orelhinhas prontas. Agora eu vou fazer o narizinho. O narizinho é um coraçãozinho. Para recortar é da mesma maneira. Vamos colar o nariz. Centralizando o nariz assim. E a orelha também na lateralzinha, pela parte de trás. Você aproveita o biquinho, passa a cola e cola a orelhinha. O rostinho está quase pronto. Aqui é um papelzinho recortado de 3 por 3 centímetros e eu fiz este formato de olho dentro. Como ele tem essa diferença aqui no meio, vai ser seguindo o nariz. Eu gosto de usar o lápis, porque eu prefiro para enxergar melhor. Agora nós vamos partir para a pintura. E a gente vai estar usando as três cores de tinta. branca, azul e preta. O primeiro que a gente vai fazer é a parte branca. Tudo dentro de onde você desenhou. Agora eu vou usar a tinta azul. Pode usar um azul mais claro? Pode. Pode usar o verde? Marrom? Pode. Agora a gente vai fazer na parte preta. Vamos fazer uns cílios. Aí você faz todo o contorno do olho também. Feito isso, a sobrancelha eu vou fazer assim, uma cobrinha. Vamos preencher a parte do meio do olho. Eu já carreguei um pouco mais o pincel. É onde a gente vai pintar todinho de preto. Olha, pessoal, eu vou estar usando o pincel ao contrário. Em vez de usar onde tem as cerdas, vou usar aqui para a gente fazer o pinguinho do olho. Para vocês verem que com o pincel você também consegue fazer. O Pinta Bolinhas faz o mesmo efeito. Você molhou a pontinha e pingou aqui. Ficou igualzinho. Agora vamos dar vida nesse olhinho. Vamos fazer o ponto de luz. Vamos umedecer também na tinta branca, bem um pouquinho só, e puxar uns raios no olho, que fica assim. Agora vamos fazer a boquinha. Você vai fazer aquela famosa gotinha. Você preenche ela com a caneta. que a gente usa escrever em CD. O pinguinho na boca, eu usei a número 2. Agora, para fazer o detalhe, que vai do nariz até a boquinha, eu estou usando a número 1 e estou fazendo risquinhos. Agora vamos pegar o pincel, que é tipo uma broxinha, e vamos usar mole ali e vem aqui fazendo movimentos circulares para que você dê o ar de vida na bochechinha da sua ovelhinha. Faça isso dos dois lados. o rostinho e está terminado. Agora nós vamos confeccionar os pezinhos da ovelha. Então eu cortei quatro tiras de 12 centímetros por 3 centímetros. E é tão simples que você vai pegar a pontinha e vai só enrolar até o final. Chegou aqui no final, cola instantânea na ponta e segura para colar. Faça esse processo nos quatro pezinhos. Pezinhos prontos. Pessoal, agora vem a parte interessante que a gente vai confeccionar como se fosse a lãzinha da ovelha. Então eu vou usar uma folha de EVA branca. A cada 6 centímetros eu faço um picozinho. 6, 12, 18, 24, 30. Então vocês vão até o final. Chegou aqui, você tem toda a marcação. Então você vem com o seu estilete. aí você ficou com uma tira de 6 centímetros a gente vai usar de novo a cola instantânea. Passa só em uma beirada e dobra ao meio unindo as pontas. Segura até colar. Feito isso ficou assim, um lado colado e o outro marcadinho. Com a tesoura comum vocês vão vindo e dando piques mas não chegando até o final. Senão você perde o trabalho. então vocês vão fazendo isso. E eu vou usar outra tesoura que eu tenho pra vocês verem como que é. É uma tesoura que a gente usa muito em cozinha pra cortar temperos. Então ela tem três lâminas e você para da mesma maneira não chegando totalmente ao final. Você vai fazer muito mais rápido. Eu vou fazer até o final da tira que eu cortei. Ficou assim. Agora ela tá inteira só que ela vai ser muito grande pra fazer a ovelha. Então eu venho aqui em um dos pedacinhos e deixo ela assim. Ela vai ter mais ou menos em torno de uns 10 centímetros. Aí você usa sempre um como base pra vir e fazer o outro. Depois dessas tirinhas prontas o que eu vou fazer? Começo enrolando vou até o final e venho com a cola novamente e seguro. Aqui ficou os rolinhos que vão ser todo o corpinho dela. Lembrando que vocês vão ter que fazer muitos desses pra encher toda a ovelhinha. Ela tem a marcaçãozinha dela você passa um pouquinho de cola e gruda. Sem segredo nenhum. Entendeu? E vocês vão colando até ela ficar cheia. E você só deixa um espaço que é onde você vai colar a cabeça como eu vou ensinar. Vou cortar um pedacinho pra que o encaixe da cabeça seja melhor. Passa a cola e gruda. Aí não esqueça que vocês têm que fazer toda a parte branca pra ficar assim bonitinho. Aí o que acontece? A gente vai colar os pezinhos. Colados os quatro pezinhos aí depois vocês passam cola no pezinho também pra colar a ovelhinha aqui. E pra dar um outro detalhe também uma pérolazinha no meio do lacinho. Então façam pra que ela fique linda e vocês podem estar utilizando ela numa decoração de batizado numa decoração de fazendinha onde vocês acharem melhor pra decorar o quarto dos seus filhos. Tá bom? Muito obrigada espero voltar sempre e se vocês quiserem entrar em contato comigo o meu telefone é 9 9805 9108 ou também vocês podem me encontrar no Facebook como Janaína Lourenço. Um beijo e fiquem com Deus! e fiquem com Deus! E aí